Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, sábado 13 de março. Nesse vídeo eu quero atender a mais uma sugestão de vocês que tem pedido para falar um pouco sobre as ações da WEG, considerada por muitos aí a melhor empresa da Bolsa, inclusive por mim também, e que desde a última semana de fevereiro para cá, as suas ações estão acumulando uma forte desvalorização. Bom, para aquelas pessoas que estão começando a investir agora e que pode ser que ainda não conheçam a WEG, ela foi fundada em 1961 e é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos. Ela tem operações industriais em 12 países e presença comercial em mais de 135 países e possui mais de 31 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. A WEG encerrou o quarto trimestre de 2020 com lucro líquido de R$ 742 milhões. O resultado foi 48% ou maior na comparação com o quarto trimestre de 2019. Foi considerado um resultado surpreendente. E no acumulado de 2020, a empresa encerrou o ano com lucro líquido de R$ 2,3 bilhões e esse resultado foi 45% ou maior na comparação com o ano de 2019. Segundo a empresa, o resultado positivo foi reflexo da racionalização de custos e despesas e em conjunto com a melhora da margem em operações de ciclo longo e em algumas operações importantes no exterior. Na quarta-feira desta semana, a WEG efetuou o pagamento de R$ 0,34 por ação na forma de dividendos para os seus acionistas e o Conselho de Administração da companhia aprovou o desdobramento das suas ações na proporção de uma para duas. Esta proposta agora depende de aprovação em Assembleia Geral que vai acontecer no dia 27 de abril. A WEG é uma empresa muito lucrativa. Nós vimos aí nos dados apresentados no início do vídeo sobre o ano de 2020. Um ano extremamente desafiador e com queda do PIB global. Mesmo assim, a empresa veio surpreendendo a cada trimestre. Ela faz o pagamento de proventos para os seus acionistas, apesar desse ainda não ser o forte da companhia e ela tem excelentes fundamentos. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 0,8%. A sua margem líquida, 13,4%. O ROE, 19,6%. A empresa tem uma dívida bruta de 1,6 bilhão de reais e uma disponibilidade no seu caixa de 4,4 bilhões de reais. As ações da WEG neste ano até agora estão acumulando uma desvalorização de 5,6%. E fazendo uma consideração final, aquela decisão de vender as ações e deixar de ser sócio de uma empresa deveria ser tomada sempre que nós identificamos que ela perdeu seus fundamentos, está gerando somente prejuízos e que você não consegue mais enxergar uma perspectiva positiva para o futuro daquela empresa ou daquele setor. Aí sim, poderia justificar você deixar de ser sócio de uma determinada empresa. O que eu digo que não é o caso da WEG. Nós vemos aí que a situação dela é completamente diferente. E se eu não consigo ser sócio da WEG em um momento de desvalorização das suas ações, acho que dificilmente eu vou conseguir ser sócio de qualquer outra empresa e principalmente para longo prazo, que é o período aí onde a possibilidade de você ter lucro é muito maior. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. e eu quero deixar um abraço para o Clademir Antônio, o Thalisson Primo, o Victor Henrique, o Elias Ribas e também para o meu xará, o Adriano Marques. Muito obrigado por assistir até aqui. Um excelente fim de semana para todos vocês e bons investimentos, galera! Obrigado! 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 Obrigado!